Bom, então, a análise física, a mais tradicional que a gente conhece, como você colocou, que é a análise de argila, areia e silt, uma análise granulométrica. E é muito importante esse efeito, como você bem colocou, porque você faz uma vez e isso não muda. A análise química tem uma facilidade de mudar mais ano a ano, então por isso que é importante ter uma certa frequência, agora a análise física não. E tem alguns parâmetros, dependendo do extrator que você usa na análise química, que você precisa saber a física, principalmente o teor de argila. Então o fósforo, por exemplo, quando usa um extrator Mellet, você precisa saber o teor de argila para saber se aquele fósforo é alto, ele é médio, ou ele é baixo, para você fazer uma recomendação. Então é importante saber. Sem falar que diversas outras coisas, é claro que muitas coisas a gente sabe da vivência, muitas vezes o produtor tem uma noção de que aquele sólho é mais arenoso, ele é mais argiloso, mas para o profissional que está indo lá, principalmente quem não conhece a área ainda, é legal saber o quanto de argila, por exemplo, tem um solo para ele traçar uma estratégia, porque quanto mais argila tiver, muito provavelmente mais devagar ele vai secar. Então, de repente, com uma ação, um manejo que envolve máquinas e tudo mais, você precisa ter um planejamento prévio maior e coisas desse tipo. A questão da drenagem do solo é importante, então a gente vai por outras coisas da física, que também é uma análise de solo. Com certeza. Então, a análise física vem, depois análise química, você tem análise química, consegue ter os parâmetros de pH, a questão da saturação por base, a questão do alumínio, porque também não adianta você querer fazer uma super adubação e você não ter os padrões mínimos para saber como aquela cultura está, para depois fazer uma adubação nitrogenada, fosfatada, enfim. Se você não tem aquele padrão do como está aquele seu solo, você não consegue fazer nada. Mesmo você querendo colocar uma adubação super, a melhor possível, não tem condições. Pois é, e na verdade, quando você não leva em consideração as análises de solo, tanto a física quanto a química, e tem a biológica que logo vai se popularizar aí também, mas principalmente essas mais tradicionais, que a gente já conhece há mais tempo, você não sabe para onde ir exatamente. Então, é muito mais fácil você jogar dinheiro fora. Então, porque você vai fazer uma super adubação, esperando uma super resposta, mas você não sabe como é que está aquele solo, então a chance de você errar para mais e jogar dinheiro fora é muito grande. Em alguns casos, você pode também acabar causando um prejuízo produtivo, desequilibrando nutrientes e prejudicando o seu solo, e levando o seu solo numa condição que seria mais fácil você controlar se você tivesse feito uma análise antes e feito um manejo mais racional.